Olha, nessa manhã de terça-feira, aqui no auditório da Secretaria de Educação do município de Horizonte, aqui mais precisamente no auditório Angélica Maria Gomes Chimenez, está sendo realizada a posto do Conselheiros, e marca também a Semana de Prevenção às Drogas. Neste momento está sendo realizada uma palestra sobre a administração de finanças pessoais. Todas as escolas de Ensino Fundamental II contarão também a presença do Grêmio Estudantil. Na verdade, é o início de uma programação extensa, onde vocês observam nas imagens a presença de várias autoridades aqui do município de Horizonte. Olha o termo da solenidade aqui no auditório da Secretaria de Educação, Vamos conversar aqui com o doutor Cláudio Saraiva, ele que é secretário adjunto de Políticas sobre Drogas. Um assunto muito complexo, um assunto que envolve muita coisa no sentido de combatermos, de dar uma consistência de tirar os jovens das drogas. Doutor, bom dia. Bom dia. Olha, a nossa secretaria, ela trabalha a prevenção. E a gente fica feliz quando nos deparamos. Somos convidados para participar de um evento desse aqui no município de Horizonte. E a gente fica feliz por ver que o Horizonte já está fazendo o dever de casa. Logicamente, tem a parceria do governo do estado. E agora mesmo, nós assinamos um convênio, o prefeito Chico César assinou um convênio conosco, com a nossa secretaria.